Então vamos recomeçar, certamente alguns participantes do evento ainda vão vir do café, nós fizemos um intervalo muito curto, mas para seguir o nosso horário previsto no cronograma, a gente dá andamento, agora então com essa mesa redonda, com a participação da professora Poliana Tidri, que vai falar, vai fazer a seguinte fala, Crítica à Economia de Mercado, entre Marx e Honneth, e na sequência, Joel Decoté. Primeiro vai ser o Joel? Tá, então primeiro o Joel, e o Joel vai falar sobre o tema, a concepção de liberdade social na teoria da justiça de Axel Honneth. Eu vou fazer a mediação, então cada expositor vai poder trabalhar com 30 minutos, eu aviso um pouquinho antes, e nós vamos fazer da seguinte maneira, primeiro então o Joel fala, e depois logo em seguida a Poliana, e num terceiro momento abrimos o espaço para a discussão, perguntas, questionamentos. Então, boa tarde a todos e todas. Eu agradeço a organização do evento, o professor Inácio Helf, que é meu orientador na pesquisa de doutorado, também a professora Poliana Tidri, que fez a provocação de nós estarmos aqui compondo essa mesa. Ademais, eu já venho há algum tempo no grupo de pesquisa, fazendo a leitura das obras do Axel Honneth, junto com os demais colegas. naquele período do meio do ano, quando nós tivemos o colóquio, normatividade de mercado, eu também fiz uma intervenção falando sobre a patologia social do desprezo, e um desdobramento dessa questão, que no ano passado também, quando eu faço uma espécie de retomada das origens do debate sobre as teorias do reconhecimento, inclusive é uma parte daquilo que tende a vir a ser a finalidade da tese, tem uma relação central com essa questão da concepção de liberdade social na teoria da justiça do Axel Honneth, porque esse conceito ele demonstra, primeiro, o quanto o Honneth ganha espaço em originalidade no campo da teoria da justiça, justamente por abrir uma outra via de compreensão da categoria de liberdade, que é muito importante. Eu escrevi um breve texto, e quero compartilhar com as pessoas que estão interagindo conosco, seja aqui de forma presente concretamente ou pela internet, enfim, que eu vou fazer a leitura. A delimitação precisa das condições de justiça para Axel Honneth está centrada na formulação daquilo que vem a ser a concepção de liberdade social. Nesta perspectiva, o entendimento se articula com o fator de que a liberdade tem a sua finalidade de conferir uma dinâmica de funcionamento racional que opere de forma substantiva dentro de um espaço adequadamente necessário da presença ativa das instituições sociais na configuração da vida democrática. Isso se articula desde a forma... Aliás, isso se articula desta forma porque para Honneth o papel das instituições sociais deve ser o de produzir as condições estruturais para que os agentes humanos possam se desenvolver satisfatoriamente na construção de suas identidades. Cabe às instituições a responsabilidade ativa de fomentar a pluralidade de axiomas que promovam a praxis da liberdade social. O fundamento substantivo da liberdade social é o de que os indivíduos só conseguem experienciar a totalidade da liberdade quando se relacionam com outras pessoas diferentemente no que tange às suas subjetividades e intersubjetividades relacionalmente. Nestes encontros e desencontros temos o surgimento das condições de realização dos objetivos que são estabelecidos pelos projetos de vida destes agentes humanos. O destaque que fica para o fato de que o papel das instituições se efetive de modo que elas venham a operar de forma cada vez mais concreta a instituição da liberdade social como garantia da pluralidade na malha social das democracias contemporâneas. Isso porque sem a presença ativa destas as instituições o agente humano atomizado não poderia tomar consciência de sua interdependência na vida da comunidade cultural e política. Apesar de Honneth não endossar em sua completude a proposta de uma liberdade reflexiva ventilada pela teoria do discurso de Habermas mesmo assim este acaba sendo um elemento conceitual que não pode ser isolado de seu pensamento filosófico. Na realidade este ponto heurístico da filosofia crítica Habermasiana corrobora a questão que envolve as propostas deliberativas que de forma efetiva atingem a vida dos agentes humanos seja do ponto de vista atomístico ou holístico. Isso se refere no que tange à questão da ação comunicativa. Esse é um ponto importante como acontecimento transcendental. Honneth critica Habermas pela razão de este não dar atenção ao fato de que os agentes antes de ingressarem num processo deliberativo podem ter mecanismos de poder imanentes às suas visões de mundo antepostas à sua ação comunicativa. Eu lembro de que o Honneth na sua tese crítica do poder ele tem uma forte influência Foucaultiana. A distinção predicativa que Honneth utiliza de forma normativa em sua reconstrução em termos de teoria da justiça está situada em seu assento histórico na linha de uma cultura da liberdade. Entretanto, Honneth não se prende aos ideais normativos das sociedades modernas. Porém, ele não entende que estes devam ser trabalhados de forma separada em suas análises da vida pública ou política. O interesse deste modelo de teoria da justiça considera importante a força da racionalização social que se apresenta por meio da concepção de ação comunicativa. entretanto, o seu direcionamento está posto nas ações pelas quais os agentes humanos venham construir instituições que lhes proporcionem alcançar os princípios de liberdade individual nas esferas sociais materiais e nas relações interpessoais ou de mercado e ainda na vida da comunidade política. No entanto, a suposição de que a liberdade social exige uma gama de condições objetivas para sua efetivação irá pressupor um sistema interpessoal e institucional de relações humanas de reconhecimento recíproco. Logo, a liberdade social resulta no esforço reconstrutivo de se considerar que não basta apenas nutrir uma mera disposição de apreço pela vida política e cultural da realidade identitária e comunitária, mas preza pela estruturação social das ações institucionais dirigidas aos agentes humanos para a garantia de sua condição de serem livres e iguais. Contudo, a liberdade social remete ainda a uma dimensão constitutiva das identidades plurais que os agentes humanos ostentam, ou seja, esta opera como algo fundamental na busca de autodeterminação da vida democrática, que os agentes humanos precisam levar em consideração na construção de sua identidade, tanto em termos atomísticos como no sentido holístico. Desta forma, são precisamente as instituições que proporcionam o reconhecimento e as condições legais para que os agentes humanos desenvolvam suas vidas com base na inspiração institucional pautada pela liberdade social. ademais, uma questão que fica é a de se admitir um sentido forte de institucionalização da liberdade social, sendo que, em outro sentido bem distinto, tal perspectiva pode ser interpretada na linha de que as instituições sociais sejam as operadoras imediatas da noção de liberdade atomística liberal radical. Ronetti, em sua argumentação, denota que o agente humano em sua individualidade não está facultado a estabelecer seus próprios objetivos de autorealização apenas tomando como base o seu projeto de vida ativa, exclusivamente atomizado. Eu chamo a atenção tanto para o texto A ideia do socialismo, nas duas últimas partes, onde o Ronetti vai dar um acabamento sobre o que possa vir a ser uma reatualização do socialismo e que tem um bom teor de estruturação onde a liberdade social há de operar como uma força nessa reconstrução e atualização do socialismo. E também no direito da liberdade onde a eticidade entra em campo quando o Ronetti propõe cada vez mais essa realidade ou essa proposta do que a liberdade social vem a oferecer no que tange a possibilidade de efetivação da justiça como pressuposto para que a vida democrática seja bem articulada. em seu modelo de teoria da justiça com fundamento crítico o filósofo frankfurtiano argumenta que as instituições são pressupostos fundamentais para que a identidade do agente humano seja formada para atenuar gradualmente as dependências e exclusões sociais. Lembrando que na teoria crítica essa busca pela questão da autonomia também é forte. A realização da liberdade social se concebe pela mediação dos aparatos institucionais que adotam o papel funcional de conferir ao agente humano certa segurança comportamental e aí vem sempre à tona a noção de emancipação sem a qual a sua subjetividade perderia todo tipo de estruturação comunitária que vise a construção de uma cultura da liberdade. Honneth compreende que o agente humano pode manter uma espécie de relação contínua consigo mesmo e com os seus semelhantes apenas de uma forma indireta pois a sua condição atomizada é a que lhe confere uma espécie de alienação. As instituições ao promoverem a liberdade social não devem tolher o agente humano em sua forma ativa devido à pública óntica. Nesse sentido o procedimento será o de que o agente humano no primeiro momento tenha de se alienar e deixar que as responsabilidades institucionais venham à tona. isso terá de ser efetivado bem antes de se tomar qualquer tipo de decisão que forje alguma operação fundamental de representação usual de sua vida social diante dos dilemas que envolvem a própria noção de liberdade individual. Então, fazendo uma contraposição com esse pressuposto forte e robusto da proposição de uma liberdade individual é que o Honneth na sua teoria da justiça promove e também provoca a adesão a essa noção de liberdade social tensionando com a própria noção de liberdade individual. Por fim, as instituições exercem nas democracias uma pressão disciplinadora que começa a fazer o controle das ações que abrangem a própria liberdade individual. No início do direito da liberdade o Honneth tensiona com a tese hausiana de liberdade e ele diz que vai fazer uma outra teoria da justiça que justamente quer promover essa interatividade dos agentes na linha de uma liberdade social. Para Honneth este formato de liberdade não tem as condições de viabilizar um tipo de acesso autêntico à justiça social. Por quê? Envolve as esferas que já foram ditas aqui, a família, a sociedade civil, o Estado, envolvem várias esferas, o amor, o mercado, etc. Então, mesmo que se trate, em certa medida, de um pressuposto onde o próprio Honneth postula que existe a necessidade de uma concepção cada vez mais acentuada de ação justa que venha a ser promovida pelas instituições, pois estas não necessariamente suprem de forma prévia os desejos de configuração da identidade do agente humano atomizado. As instituições também têm os seus limites. Entretanto, nós também temos que pensar que é fato que, desde as origens, as instituições começam a ser formadas justamente para a existência de uma certa forma de procedimento que garanta condições mínimas de tratamentos entreguais. Contudo, a liberdade, nesse caso social, ela envolve imediatamente as instituições no diapasão de que elas não podem ferir a liberdade individual, mas elas têm que fomentar e promover de modo muito responsável moralmente, diríamos, essa liberdade ao ponto de mostrar a própria importância da institucionalidade ser encarada como algo extremamente positivo, positivo no sentido de serem frutíferas. Hoje, nós estamos vendo no nosso país, por exemplo, que as instituições, elas, em muitos momentos, seja em governos passados ou no próprio governo atual, às vezes, elas não cumprem a finalidade pelas quais elas foram criadas. Eu cito o caso anômalo esses dias da Fundação Palmares, onde um cidadão foi nomeado, um negro, a primeira declaração dele atabalhadamente falou isso e eu não sei com quais intenções ele também diz isso em última instância, mas, de uma forma infeliz, ele diz que no nosso país a escravidão foi benéfica para os afrodescendentes. Isso é um absurdo. É uma deturpação da finalidade de uma instituição que tem como lema maior defender a liberdade de expressão de negros e negras e também de outras pessoas, porque não, de outras etnias. Lembrando que os indígenas também foram escravizados e pessoas brancas também foram escravizadas nesse país, que são até hoje. Então, é muito problemático às vezes as pessoas lançarem luzes ou lançarem opiniões próprias sobre aquilo que as instituições num primeiro momento têm de operar desde a premissa às quais elas foram fundadas. Enfim, esse é um exemplo que eu dou de abertura para ver como as instituições podem sim, e aí eu estou junto com o Ronet, concordo, que as instituições podem sim ser bons braços de promoção da justiça social. por fim, Ronet entende que deve ser operada e articulada a ideia de liberdade social desde que ela esteja copulada de maneira responsável pelos seus agentes e que essas forças institucionais não deixem de lado aquelas dificuldades e problemas que precisam ser enfrentadas diante dos desníveis e as simetrias que o desprezo e as anomalias das patologias sociais vão produzir. A crítica de Ronet pesa sobre a concepção de que resta aos agentes humanos ou agente humano apenas o sentido e a referência de forma quando se pensa individualmente radicalmente atomizada da liberdade de corte liberal na linha de que apenas este modelo seja útil para configurar a sua identidade de uma forma apriorística. Com Ronet temos em sua teoria da justiça uma alternativa de pensarmos a própria noção de justo desde uma concepção de liberdade social pois esta categoria pode desvelar um novo horizonte sobre a questão fundante do que vem a ser efetivamente a realidade da justiça social. Eu encerro por aqui agradeço a atenção de vocês e me coloco também à disposição para o debate posterior. Muito obrigado. Obrigado, Joel. Eu passo a palavra agora à professora Poliana. Obrigada, Inácio. Só peço para você me dar uma indicação quando faltarem cinco minutos. Sim. Obrigada, Joel, pela exposição. Eu queria fazer uma ressalva antes de começar e antes que eu esqueça que o que eu vou apresentar aqui é o resultado de um trabalho conjunto que eu realizei com um colega meu, o professor Márcio Schäfer, professor da Federal do Maranhão e que foi o meu colega de doutorado na Humboldt, na Universidade Humboldt de Berlim. E a gente trabalhou num artigo a relação entre Marx e Rönet para mostrar como há uma oposição fundamental na maneira como cada um deles, o Marx e o Rönet, eles vão entender isso que eu chamo para tentar achar um termo comum aqui para os dois de economia de mercado capitalista. Então, a nossa intenção foi de mostrar que há não só diferenças na maneira como eles veem essa economia de mercado capitalista, mas que há uma oposição fundamental. E aqui, em vista do tempo limitado, eu me proponho a expor a interpretação do Rönet, como é que ele entende a economia de mercado capitalista. E eu gostaria de começar dizendo que a filosofia do Rönet, o pensamento do Rönet, ele tem o mérito, tem essa função de crítica, se inserindo nessa tradição da escola de Frankfurt, da teoria crítica. Ele se propõe a fazer uma crítica dessa economia de mercado, ele vê que há muitos problemas na contemporaneidade, e isso já é um mérito, porque isso se diferencia de uma atitude que eu chamo, me inspirando aqui do Voltaire, do Cândido, do livro que ele escreve, Cândido ou Otimismo, essa crítica se diferencia, essa denúncia que ele faz, ela é distinta de uma atitude panglociana, e que pode, tem duas variantes nessa atitude panglociana, então, uma seria de dizer que vivemos no melhor dos mundos possíveis, e que não há, simplesmente, problemas, ou não há problemas com o capitalismo, e que, se há problemas, isso deveria ser atribuído não a própria, a essa própria economia, esse modo de produção, mas a dirigentes políticos incompetentes, que não saberiam, que não saberiam administrar, problemas como a corrupção, ou talvez, então, os problemas poderiam ser atribuídos não só aos dirigentes, mas àqueles que os escolhem. Eu acho que é esse um pouco o problema desses diagnósticos, assim, que são feitos em torno do populismo, eu acho que é buscar as causas dos problemas que nós enfrentamos hoje nesse plano meramente político, no plano dos discursos, mas, enfim, essa seria uma atitude panglociana de negar que haja qualquer problema com esse modo de produção, ao menos, e uma segunda variante seria de dizer, bom, há problemas, mas não há, como o Wolfgang Streg ele fala nesse ensaio, por exemplo, quando ele participa da coletânea O Grande Retrocesso, ele vai falar de uma tendência ou de uma deusa do neoliberalismo que é a Tina, ou Taina, então, ele utiliza as iniciais de there is no alternative, quer dizer, não há alternativa, nem tudo vai bem, mas não temos nada de melhor que o capitalismo, a economia de mercado capitalista, o Estado de direito que é atrelado a ela, então, não há não há alternativa, nem tudo vai bem, mas não há alternativa. O Honneth, ele parece ficar no limiar dessa posição, mas ele também ele se esforça por oferecer uma alternativa, principalmente na ideia de socialismo, quando ele vai falar, então, sobre um socialismo de mercado, ou uma economia social de mercado. Então, parece que ele tenta ir além dessas duas posições, fazer uma crítica ao capitalismo, e ao mesmo tempo tentar oferecer uma alternativa, e eu vou tentar discutir aqui no texto em que medida ele faz isso, ele oferece essa alternativa que ele chama de socialismo de mercado. Bom, ele, então, ele é, ele vê os problemas que existem, ele vai chamar isso de mazelas, ele vê isso como mazelas sociais, as contradições que existem, então, ele tem consciência disso, ele vai ver que há essas, uma pobreza extrema de um lado, uma riqueza extrema, um luxo do outro, como já falava o Hegel, há uma parte, toda uma parte da população que não consegue mais subsistir através do próprio trabalho, então, cujo direito à subsistência através do próprio trabalho não é mais garantido, e, de outro lado, uma parcela da população que vive ou subsiste sem trabalhar, então, ele mesmo vai falar ou vai criticar aqueles que vivem do lucro, que vivem da busca pelo lucro, mas, por exemplo, ele vai fazer uma crítica ao setor financeiro, aqueles que vivem de dividendos ou de especulação, então, isso é uma coisa que ele vai criticar, mas ele vê isso, ele vê essas mazelas sociais que impossibilitariam a realização da liberdade social, como o Joel explicou, o que seria liberdade para o Ronet, que não é só uma liberdade individual, é sempre uma liberdade social, ele vai tratar essas mazelas como anomalias, o que ele chama de fair entwicklung, então, para ele, são determinados desenvolvimentos ligados à economia de mercado capitalista que são anômalos, que não correspondem a um funcionamento normal, a um funcionamento bom, correto da economia capitalista que ela teria potencialmente, que ela poderia funcionar assim. Então, a solução para o Ronet, para resolver esses problemas, essas contradições, o que ele reconhece como mazelas sociais, ele encontraria no fortalecimento de princípios modernos, que ele expõe, principalmente, ele já expunha isso no direito à liberdade, mas ele expõe mais particularmente na ideia de socialismo, que são os princípios modernos da igualdade, da liberdade e da fraternidade. Então, esses princípios, princípios que a gente pode chamar de burgueses, no sentido de que são princípios eminentemente ligados a uma nova sociedade, que se opõe àquela sociedade feudal, dos privilégios do nascimento, esses princípios, eles estão ligados à economia de mercado capitalista e só conseguem, então, se impor, graças a essa economia, eles são ideais que têm que ser realizados. E, se houver um funcionamento bom, um funcionamento saudável dessa economia, eles poderiam ser realizados. Então, ele nem sempre é otimista em relação ao capitalismo, a gente vai ver, eu vou tentar expor um pouquinho aqui que na ideia de socialismo ele oferece outra coisa ou parece oferecer outra coisa, mas, na maior parte do tempo, ele exige que a economia de mercado capitalista ela simplesmente cumpra as promessas que ela mesma faz de defesa desses princípios, principalmente a liberdade e a igualdade e a fraternidade, ele vai perceber na ideia de socialismo que é sempre um pouco deixada de fora. O problema, para ele, é, então, que há um desenvolvimento anômalo desse capitalismo que ele constata no mais tardar a partir dos anos 70, que é, então, uma época de crise, uma época de fortalecimento da financiarização, uma época de desmantelamento do Estado Providência, esse Estado de bem-estar social, saído do pós-guerra, e, principalmente, a partir dos anos 90. Então, ele vê que há um desenvolvimento mais acirrado a partir dos anos 90, de um determinado funcionamento a partir do qual o capitalismo parece estar se desvirtuando de um bom caminho. E é essa crítica que ele vai fazer, principalmente, a partir desses anos 90. Então, para o Honneth, portanto, o capitalismo, ele traz em si um potencial normativo, uma capacidade de realização das promessas que ele mesmo faz, de liberdade, que é a mais explorada, talvez, no direito da liberdade, que não é só uma liberdade individual, mas, enfim, o princípio de liberdade é um princípio importante, ou de igualdade e fraternidade, para os quais ele dá mais atenção, principalmente, a fraternidade na ideia de socialismo, que ele vai ligar à questão da solidariedade. Então, ele vai interpretar como a solidariedade. Então, a minha ideia é de mostrar, abordando a análise dessas soluções que são oferecidas por Honneth sobre a economia de mercado, começando com o que ele expõe no direito da liberdade, é de mostrar que, na verdade, ele faz uma crítica parcial ao capitalismo, uma crítica que pode ser identificada principalmente como uma crítica ao neoliberalismo, e que, assim, ele não vai colocar em questão o capitalismo em si, como um todo, mas um certo tipo de desenvolvimento do capitalismo, e, principalmente, ele não vai colocar em questão o Estado de direito, que é tão atrelado ao capitalismo, mas, para ele, esses princípios, modernos que são defendidos pelo Estado de direito, eles são princípios que têm que ser realizados. Então, é essa a intenção da exposição. Então, para expor essa posição do Ronit, é particularmente interessante a análise, é particularmente interessante que a gente retorne a essa análise que ele empreende em relação à esfera do mercado no direito da liberdade, no direito da liberdade, da liberdade, essa análise que ele vai fazer da esfera do mercado, que ele entende como o livre mercado capitalista, isso é importante de dizer, porque depois ele vai fazer uma distinção mais tarde, mas ele entende, quando ele fala sobre esfera de mercado, ele fala sobre o livre mercado capitalista, que seria constituído por algumas esferas. Então, seria a esfera do consumo, a esfera da produção e a esfera da prestação de serviços, é isso que ele entende quando ele fala de mercado. E também é importante aqui, de a gente analisar a fundamentação que ele dá da sua tese, que ele formula logo no início dessa parte da obra, de que nas últimas duas décadas, e ele está querendo se referir aí a partir dos anos 90, ele fala, eu cito, a economia capitalista passou a adquirir uma forma social inteiramente oposta a tudo que estiver associado à institucionalização da liberdade social. Essa liberdade social, vista por Honneth como mais abrangente do que a liberdade negativa defendida pelos contratualistas, ou a liberdade moral da tradição kantiana, ambas meramente subjetivas, segundo o próprio Honneth, encontraria dificuldades em realizar-se no atual desenvolvimento da economia capitalista. Sem deixar espaço a ambiguidades, Honneth prossegue afirmando tudo o que deveria ser próprio a essa esfera de liberdade institucionalizada está ausente do sistema atual da economia de mercado. Honneth realiza uma dura crítica, recusa ou a ausência de normas morais e de regulamentações jurídicas no âmbito da economia de mercado capitalista, mas nega que haja nesta última déficits estruturais, como ele mesmo coloca. Para ele, os problemas existentes nessa esfera, entre eles, o problema da exploração e de contratos coercitivos, que, segundo o próprio Honneth, são denunciados pelo Marx, têm de ser entendidos antes como desvios ou anomalias solúveis no interior desse mesmo modo econômico através da observância daquelas normas e regulamentações. Consequentemente, as soluções oferecidas por Honneth apontam, voltando aos termos utilizados por Rosa Luxemburgo em 1899, então a Rosa Luxemburgo vai intitular a sua obra na qual ela vai fazer uma crítica ao Bernstein, que era um dos dirigentes, assim como ela, da social-democracia alemã. O título da obra é Reforma Social ou Revolução. Então, me referindo, me inspirando no título dessa obra, o Honneth, a solução que ele oferece aponta muito mais para uma via de reformas sociais do que para uma alternativa revolucionária. Honneth defende a necessidade de uma maior regulamentação jurídica da economia, a maneira da encapsulated competition proposta por Etione, de um capitalismo organizado marcado pelo controle dessa esfera através da atuação do Estado, assim como, e sobretudo, da promoção de mecanismos discursivos propiciando a participação ativa dos indivíduos nas decisões ligadas à economia, o que possibilitaria é uma humanização ou reforma gradativa do mundo do trabalho. Então, são todos os termos que ele utiliza, humanização, reforma gradativa, capitalismo organizado. Por isso, o Honneth propõe não uma alternativa ao capitalismo, mas uma análise das instituições e regras normativas que no interior desse sistema fortaleceriam a realização da liberdade social. Ao abordar as diferentes terapias que ele, o termo que ele mesmo utiliza, oferecidas pelo que ele chama de tradição de um funcionalismo normativo ou de um economismo moral, então, ao abordar as diferentes terapias oferecidas por essa tradição às relações tecidas na esfera do mercado, Honneth afirma tomando o Hegel como exemplo, que visando respeito às normas externas ou prévias ao mercado, este depositaria todas as suas expectativas na anterioridade de uma avaliação de valor recíproca, empreendida pelos agentes econômicos, então, ele chama aqui Gewerbetreibenden, socializados nas corporações. Aqui ele estava ilustrando o pensamento do Hegel, mas que ele vai retomar, então, é claro que as corporações eram instituições sobre as quais o Hegel falava, mas ele tenta atualizar, então, para outras instituições na sociedade contemporânea. No mesmo sentido, a tarefa das corporações em Hegel, assim como a dos grupos profissionais em Durkheim, então, são esses dois, os dois grandes representantes, segundo o Honneth, desse economismo moral, desse funcionalismo normativo? No mesmo sentido, essa tarefa dessas instituições, ela consistiria no plano abstrato de mecanismos de formação da consciência em fazer seus membros se recordarem das obrigações de solidariedade que precedem o mercado. Essa seria a condição sob a qual o direito de perseguição do lucro seria visto como legítimo. Os atores econômicos devem ser antecipadamente reconhecidos como membros de uma comunidade cooperativa antes que possam se conceder reciprocamente o direito de maximizar seu lucro no mercado. Ou ainda, os atores se propõem a continuar otimizando seu próprio proveito, mas tais estratégias são perseguidas por eles com maior ou menor consideração aos interesses dos outros participantes. Partindo-se dessas caracterizações feitas por Ronit do economismo moral que ele pretende reavivar, como ele mesmo fala, pode-se já entrever que para o filósofo uma concomitância de dois modos de agir, um solidário, outro meramente instrumental, é possível, o último sendo condicionado por uma série de regulamentações impedindo ou limitando seu caráter nocivo. Na sessão acerca da esfera do consumo, Ronit aprofunda a ideia de uma horizontalidade entre ambos os comportamentos, afirmando não somente que a reivindicação de bens jogados necessários pelos consumidores de um lado e a busca pela maximização de lucros visada pelos empresários de outro coexistem, mas que sua concomitância é condição necessária a realização de ambas. Essa posição permitirá a Ronit de sustentar a tese segundo a qual a esfera de consumo mediada pelo mercado consistiria, eu cito Ronit, também numa instituição da liberdade social na qual os diferentes interesses se entrelaçam de maneira complementar. a consequência mais relevante de tal posição é a defesa por Ronit da possibilidade de uma correção interna do mercado de consumo, que é sobre o qual ele está especificamente falando aqui nesse trecho. Reivindicação que ele imputa a movimentos e correntes sociais aos quais ele é simpático. Essa via que poderíamos chamar de reformista pelo fato de que ela permite a defesa da tese de uma capacidade fundamental em reformar o consumo mediado pelo mercado, é a formulação do Ronit, é denominada por ele socialismo de mercado. É também através da oposição que Ronit estabelece entre esse socialismo de mercado e a caracterização que ele oferece de uma economia planificada que o caráter reformista de sua proposta se destaca. Então, já no direito da liberdade o Ronit introduz o que ele vai continuar desenvolvendo na ideia de socialismo, mas no direito da liberdade ele vai falar sobre um socialismo de mercado, uma economia social de mercado e ele vai contrapor, como ele faz mais tarde também, a uma economia planificada. Mas ele também vai diferenciar esse socialismo de mercado de uma economia de mercado capitalista. então parece que não é muito claro, às vezes ele mesmo não quer muito diferenciar, às vezes parece que esse socialismo de mercado ele é possível, ele se trata de uma simples reorganização do próprio mercado capitalista, na ideia de socialismo parece que ele já avança no sentido de que ele vai ser mais crítico da economia de mercado capitalista e vai ver esse socialismo de mercado como uma outra coisa. Mas ele é, de toda forma, ele faz um contraponto desse socialismo de mercado com uma economia planificada, então ele não quer identificar ele a uma economia planificada que seria para ele uma economia burocratizada que seria organizada por um Estado, então parece que ele identifica isso, ainda que não explicitamente a União Soviética, aos países estalinistas e ele vai dizer que isso pode ser encontrado já que o Marx seria o fundador dessa economia planificada. Mas o socialismo de mercado que é o que ele vai defender diferentemente de uma economia planificada permitiria a coexistência harmônica entre a satisfação ética das necessidades de todos de um lado e a busca pautada pelo imperativo da valorização do capital como ele mesmo formula por parte dos empresários de outro. A possibilidade dessa coexistência se fundamenta para a RONED no fato de o mercado ser um meio de intercâmbio institucional, cito aqui o RONED, através do qual, continuo a citar, consumidores e produtores se ajudariam reciprocamente. é a relação de reconhecimento subjacente no sentido de anterior as relações mercadológicas de busca pelo lucro ou pela satisfação do mero interesse individual que garantiria a observância das regras normativas por parte de todos. Em uma situação na qual os empresários dedicando-se à busca desenfreada pelo lucro deixariam de levar em conta as demandas dos consumidores, seria preciso lembrá-los de que eles estão obrigados a uma relação de reconhecimento instituída pelo mercado, de modo que a organização institucional dessas esferas não deveria servir como prossegue o próprio RONED ao indivíduo, mas, para falar com Hegel, isso é ele que coloca no texto, para servir ao bem comum. RONED acredita, sim, na possibilidade de um capitalismo organizado, receptivo a exigências normativas, garantindo a conciliação entre a busca pelo lucro do empresário com o comportamento cooperativo ou solidário do conjunto da sociedade. Tal seria a alternativa contra os efeitos nocivos do capitalismo atual, que ele não considera como relacionados de maneira necessária a esse modo de produção. de produção. Então, esses efeitos nocivos não são relacionados de maneira necessária a esse modo de produção, mas parecem muito mais relacionados a uma determinada interpretação da economia e das relações econômicas. O Joel estava falando sobre o atomismo liberalista, liberal, que é um dos alvos de ataque do RONED. Então, ele critica essa ideia de que a gente tem que entender realmente as relações sociais, as relações econômicas como relações em que os indivíduos estariam legitimados a procurar satisfazer as suas necessidades egoístas, procurar buscar o lucro sem o respeito ou sem consideração, sem a consideração pelos interesses dos outros, pelos interesses gerais ou pelo bem comum. Então, o principal alvo de ataque de RONED, antes mesmo de um capitalismo imoral, parece ser muito mais a ideologia que o justifica, como ele chama, que ele vai chamar de a ideologia do mercado dominante. Lendo RONED, surge uma forte impressão de que se bastaria combater essa ideologia com sucesso para que o comportamento mercadológico nocivo automaticamente deixasse de ocorrer. Por conseguinte, a tarefa principal para RONED consiste em uma, o que ele vai chamar de desmistificação ou desconstrução da teoria dominante. Desconstrução que serviria, por exemplo, a provar a incompatibilidade das bases de legitimação do mercado com a existência, por exemplo, ele vai falar dos rendimentos de capital e de lucros especulativos. Então, são duas coisas que ele critica. Ou que serviria ainda a destruir a impressão profundamente enraizada de que o funcionamento dos mercados dependeria da propriedade privada hereditária dos meios de produção. para RONED através desse processo de desmistificação seria possível mostrar ainda como muitos outros aspectos do capitalismo atual, a maneira dos já enunciados, seriam simples acréscimos artificiais a um funcionamento saudável da economia. Então, eu cito um trecho aqui no qual ele fala exatamente isso. Ele fala se levarmos esta desmistificação suficientemente longe, haverá uma série de outras propriedades do mercado que poderão revelar-se como simples acréscimos artificiais levados a cabo por partes interessadas para legitimar para o legitimar na sua forma atual. E ele vai citar alguns exemplos e um que me interessa aqui mais particularmente porque é sempre uma das críticas é sempre um dos aspectos importantes a essa crítica parcial do capitalismo que é uma crítica ao neoliberalismo. Por exemplo, ele pergunta então por que razão deveriam ser admissíveis no mercado financeiro lucros especulativos provenientes de operações cambiais que não trazem manifestamente qualquer proveito para a economia real e portanto para o bem comum. Podemos identificar a crítica de Ronit com que Stefano Breda um pesquisador italiano nomeia de Realwirtschaftliche Finanzkritik e que pode ser entendida como uma crítica à financiarização ao setor financeiro a partir de uma suposta economia real ou a partir de uma consideração do capitalismo financeiro como algo que seria externo ou contingente mas não necessário ao próprio desenvolvimento do capitalismo. Essa crítica consiste em eu cito Breda aqui uma concepção que reduz essas relações capitalistas a uma economia real e mais precisamente a uma representação do setor financeiro como algo de exterior ao modo de produção capitalista. A ideia de um capitalismo produtivo que se fundamenta na criação do valor é colocada em posição oposta ao conceito de um capitalismo financeiro faltado na especulação e na captação de valor o qual aportaria um desequilíbrio ao desenvolvimento das relações capitalistas ao se apropriar dos frutos do processo de criação de valor e ao desviá-los do reinvestimento produtivo assim em Ronit fenômenos tais como a renda obtida por dividendo ou a especulação ou a posse dos meios de produção por uma mesma família por gerações desemprego aumento das desigualdades entre ricos e pobres ou enfim a subordinação como ele fala de todos os domínios da vida ao capital seriam manifestações contingentes de um mercado que em seu funcionamento normal serviria ao desenvolvimento de uma economia real ou produtiva voltada ao proveito de todos ou ao bem comum a um bom capitalismo produtivo ou saudável imbuído de potencial normativo contrapor-se a um funcionamento anômalo anômalo da mesma maneira quando discute a posição que ele atribui a Marx no tocante a exploração ou a natureza coercitiva do contrato de trabalho Honig defende que há muitas razões para que os inconvenientes ou mazelas os misstanders tematizados por Marx na sua crítica ao capitalismo sejam traduzidos no horizonte de pensamento de Hegel e Durkheim o que permitiria entendê-los não como déficits estruturais mas como essas ditas anomalias desvios mesmo desafios a serem enfrentados e resolvidos no interior da própria economia de mercado capitalista e não através de sua superação para finalizar para finalizar eu não vou expor aqui então a análise do Marx da economia de mercado capitalista mas é ela que vai permitir então uma crítica a essa posição de Hornet porque para Marx ao contrário as contradições que permeiam o capitalismo são intrinsecamente ligadas a ele isso já desde o nível da produção então para o Marx não faz sentido de fazer essa diferenciação de se fazer essa diferenciação entre um capital financeiro de um lado operações especulativas de um lado um capital produtivo de outro um capitalismo bom onde os capitalistas reinvestiriam o seu capital no circuito produtivo na produção então para o Marx não é possível o entendimento das mesmas dessas dessas do que o Hornet vai chamar de mazelas sociais como contingências ou essas contradições como contingências ou anomalias nem uma distinção entre bom e mau capitalismo não só a financiarização é um desenvolvimento lógico para o Marx da dinâmica característica do capitalismo mas a busca incessante de valorização do valor de multiplicação do capital ele fala também de multiplicação do dinheiro enquanto capital se ancora já e tão somente no nível de um capitalismo produtivo é na esfera da produção que a mais-valia é produzida e apropriada de maneira privada é aí que tem lugar o trabalho não pago ou o valor excedente que explica como da troca de equivalentes ocorrida na esfera da circulação se obtém no fim do processo mais dinheiro do que aquele inicialmente investido então o Marx ele vai partir de um enigma ele vai descrever a sociedade capitalista na qual as trocas elas consistem se começa com dinheiro se troca por mercadoria e no final das contas a gente acaba sempre constatando que o capitalista ele sempre sai com mais dinheiro do que aquele que ele investiu e na busca na sua busca em desvendar esse enigma ele vai voltar justamente para a esfera da produção e ele vai ver que na esfera da produção ele vai mostrar no capital que é na esfera da produção então quando ele sai do capítulo 4 para o capítulo 5 vamos voltar à esfera da produção ele vai mostrar como é que é através do processo produtivo da produção de mercadorias que se dá essa produção de um excedente de um mais valor que consiste num trabalho não pago que é apropriado pelo capitalista sem equivalentes e que é apropriado e que ele vai então multiplicar é um movimento incessante para Marx então há uma indissociabilidade no capitalismo entre o processo de formação de valor de mercadorias que tem cada qual um valor útil e processo de valorização o primeiro sendo necessariamente subordinado ao segundo então eu acho que é importante mostrar tentando finalizar aqui apesar de a gente não abordar o Marx de pelo menos adentrar ou indicar em que direção que vai essa pesquisa a intenção é a de mostrar que o Marx com a sua análise da sociedade civil-burguesa com a sua análise do modo de produção capitalista que ele mostra que as contradições sociais então o que é visto aí é problema da riqueza da pobreza do parasitismo dos que vivem da especulação dos que vivem de dividendos como o Ronit ele vai ele vai denunciar são contradições que surgem através desse suposto bom funcionamento desse modo de produção que surgem na própria produção e que o capitalismo ele só pode existir enquanto ele se fundamenta nessas contradições e mais precisamente numa contradição essencial que é a contradição capital trabalho e que é justamente essa contradição então que vai surgir a partir dessa apropriação de trabalho não pago essa apropriação desse mais valor desse excedente pelo capitalista sem um equivalente então é importante que também só para fazer uma ligação com aquilo que eu falava que o Ronit ele vai fazer uma espécie de denúncia do modo de produção capitalista e para ele há um problema a partir do momento em que esse modo de produção ele não consegue garantir que as promessas que ele mesmo faz sejam cumpridas liberdade igualdade são importantes a fraternidade como ele vai eu já falei aqui como ele vai constatar na ideia de socialismo fica um pouco de fora sempre não é à toa mas então é através dessas próprias desses próprios princípios são esses próprios princípios justamente que garantem a realização dessas que garantem o funcionamento do capitalismo e que está ligado a essas contradições então o Marx ele vai ser muito crítico ele vai ser muito crítico no capital por exemplo quando ele vai falar da questão da igualdade da liberdade porque é isso mesmo que permite no fim das contas que haja essa desigualdade que se dá na esfera da produção que está ligada a essa apropriação pelo capitalista de um trabalho não pago obrigada muito bem muito obrigado pelas exposições passamos de imediato a discussão então o Luan poderia ah sim o Luan já está com o microfone então abrimos o espaço agora para para perguntas questionamentos ponderações tudo aí bom obrigado Joel Poliana foi foram duas belas falas é começar pelo Joel tem vários pontos que que você tocou que enfim também eu vou acabar discutindo um pouquinho depois mas eu vou fazer fazer uma uma provocação que é também um pouquinho daquilo que eu tenho me perguntado se você não acredita que tem uma argumentação circular no seguinte sentido que quando a gente pergunta o que garante a justiça as instituições qual é o critério das instituições a justiça parece que ele está dizendo que uma coisa serve para responder a outra mas não avança daí parece que ele está sempre dizendo que bom quando a gente vai falar das instituições vamos para a justiça quando a gente quer falar do que vai efetivar a justiça nós falamos das instituições se não faltaria se não há uma petição de princípio ou se não faltaria também um outro critério externo a essa discussão com relação a Poliana a minha pergunta é se você acredita que o Hornet falha no diagnóstico do capitalismo ou se a falha dele está no desenvolvimento normativo do capitalismo porque a gente poderia dizer que ele lê corretamente o capitalismo mas oferece a solução inadequada ou também que ele lê equivocadamente e por isso que a solução obviamente não vai ser adequada obrigado eu vou aproveitar também lançar minhas perguntas muito obrigado as duas exposições foram muito boas eu pergunto em primeiro lugar para o Joel sobre sobre o papel das instituições tu realzaste que elas segundo o Hornet elas devem ter um papel ativo e esse papel ativo tu destacaste como sendo que ele se expressa ou se expressaria de duas formas uma através da operação propriamente dita com força com dinamismo nos diferentes campos seja no campo social e econômico e político jurídico e em segundo lugar segundo o argumento hegeliano a partir da compreensão da eticidade de uma vida ética se realizando já realizada de certa forma mas também se realizando na perspectiva da promoção da justiça bom então a minha pergunta é se esses dois elementos eles se bastam e como mas sobretudo porque eu enxergo na compreensão de que as instituições devem ter uma força ativa elas devem operar de uma forma forte e ativa algo ainda muito vago sem muito muita precisão o que é atuar de uma forma ativa eu posso ser proativo num movimento conservador ou num movimento de extermínio proativo num movimento de desestruturação eu posso ser ativo também num movimento progressista o que faz aumentar a participação social a discussão e a consciência e lá sei eu então eu queria entender um pouco como você julga que Ronald pensa esse papel ativo das instituições nesse sentido e no contexto da reflexão da eticidade nós sabemos que esse é um argumento que provém do Hegel e aí eu também queria entender um pouco como é que ele faz essa relação da justiça como é que Rony entende que a justiça ali teria um papel preponderante bom mais rápido agora com relação a Poliana gostei muito dessa dessa reflexão que vocês Rafael Schaefer e você está elaborando sobre Rony e o Marx no mercado e a minha pergunta é bem precisa bom um capitalismo financeiro que Rony questiona e que ele aponta como sendo uma tendência muito forte e em segundo lugar um capitalismo produtivo uma economia solidária cooperativa mais capitalista que apontaria para um bem-estar a promoção enfim da justiça né a minha pergunta é como é que Rony entende que essa segunda versão ela possa ser ou desculpe possa se manter nessa perspectiva e não se transformar também num capitalismo financeiro pois nós sabemos que uma das das instituições e também não é só uma instituição mas um um dos meios do capitalismo progredir é ou são as bolsas de valores ou seja são os espaços onde capitalistas ou não eu posso até como profissional até como um trabalhador eu posso colocar uma parcela um trabalhador é difícil né mas uma parcela do meu dinheiro em bolsa bolsa de valores posso aplicar e aí eu estou dentro do giro financeiro e e bom então como controlar a especulação né e aí nesse e nesse sentido eu queria entender qual seria afinal o papel do estado ou de outras instituições para que esse capitalismo produtivo ele não sucumbisse a essa tendência né e uma uma das outras fortes tendências é a acumulação do capital cada vez mais concentrado em poucas empresas de um determinado ramo né a Apple por exemplo ela gostaria que só ela existisse né ou que a a a a a Microsoft também gostaria que só 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 ela existisse né enfim são essas as questões Marcelo muito obrigado pelas disposições fazer uma pergunta rápida que na verdade é dar um passo atrás eu queria dar um passo atrás no que você falou Poliana porque quando a gente pensa na na filosofia do direito do Hegel especialmente na questão do dos carecimentos né a gente tem a a a a a a a a ele 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 deixa claro que quanto mais quanto maior é o é quanto mais fácil mais rápido as necessidades básicas são satisfeitas o tipo de carecimento que se tem é mais elevado né é mais refinado se não estou errado na interpretação do texto do 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 direito desculpa do rei enfim e esse tipo de relação de sistema de carecimentos na verdade é uma análise sobre o meio de interação social né é essa importância nesse momento a meu ver para o do 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 e essa relação de mercantil que ele toma ou em que o mercado ao meu ver para Ronit toma do sujeito aquilo que ele precisa e vende para ele uma imagem de uma necessidade de novo de algo que ele não precisa é tipo é mais refinado né e assim o mercado capitalista financeiro vai se desenvolvendo então a crítica de Ronit é na verdade uma crítica ao comportamento mercadológico né tu bem acentuou isso e mas a gente vê cada vez mais o mercado se deslocando se deslocando da realidade e a solução do Ronit é tentar desmistificar essa lógica mercadológica né basta isso isso é suficiente porque a especulação como o professor estava falando antes ela ela reflete no mercado real também esse acho um entendimento que eu tenho contrário do 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 Ronit porque você pode sim trabalhar com com especulação financeira e ela não ser diretamente contra o mercado real tu pega por exemplo o mercado futuro índice de mercado futuro onde você pode fazer investimentos de 25 reais na qualquer pessoa e eles refletem diretamente no índice da bolsa de valores o Brasil está vivendo esse boom a bolsa de valores está chegando hoje chegou a 111 mil pontos e é justamente por causa desse tipo mas isso não e a gente tem um grande empobrecimento da população brasileira um monte de gente desempregada níveis altíssimos e a bolsa estourando claro tem outras coisas envolvidas o mercado não é nunca isolado são sob condições integradas mas essa ideia de que bastaria desmistificar a lógica mercantil mercadológica como a grande crítica tu acha que isso basta? obrigado fechamos agora com essa depois abrimos uma nova rodada dá tempo quero agradecer ao Odaí professor Odaí professor Inácio pelas questões eu vou tentar articular algumas respostas professor Odaí eu concordo num primeiro instante com a sua diagramação desse movimento circular em termos de teoria da justiça no Hornet e aí você quer também tensionar com uma noção de outro critério como é que nós poderíamos sair dessa dessa circularidade no Odaí inclusive em certa medida tem alguma relação com com as questões que o professor Inácio colocou se nós nos recordarmos tanto na na no direito da liberdade quanto na ideia do socialismo o Hornet faz uma crítica a esse centralismo da economia na na dinâmica vivencial dos sujeitos ele deixa isso bem explicitado em ambas as obras e a minha a minha percepção sobre esse fato como como nós poderíamos sobrepujar né ou superar essa saída da justiça e esse retorno para ela é justamente pensar que os valores que o Hornet traz aí eu lembro do Marcelo falou muito bem né porque não trazer essa espécie de de moral do amor ou moral da solidariedade que seja né na minha percepção essa compreensão de justiça que o Hornet traz como social ela ela tem muito um assento nessas dimensões por exemplo da família das relações de consumo mas não necessariamente ligada ao problema do lucro ou não por mais que isso entre em jogo nos debates de economia porque veja bem se nós lembrarmos e aí eu também vou encaminhando aqui a primeira pergunta do professor Inácio quando ele fala do papel ativo das instituições né que pode ser vago você pode ser ativista tanto para posições mais reacionárias quanto para posições mais progressistas ou de centro que seja né ou pautas como essa de um afrodescendente que luta contra a própria pauta né então é uma contradição sem fim é nesse aspecto e aí eu chamo o exemplo a luz dos verdes na Alemanha que ele dá no direito da liberdade que a questão não era só discutir para o Honneth se é politicamente correto ou não usar produtos sei lá biodegradáveis mas a questão é construir ou forjar toda uma uma concepção de justiça que leve em consideração não só a noção de que o procedimento seja o movimento mais importante porque nessa direção do senhor Inácio se as instituições elas tem o garantismo delas posto absolutamente imediatamente no procedimento em si você não tem uma discussão de axiomas fundamentais e que eu chamei aqui de substantivos muito mais interessantes para forjar e formar a identidade moral não só do sujeito atomizado mas de contingentes de grupos de comunidades e também de instituições e esse caso dos verdes é um partido então a vagueza das instituições ela pode ela pode estar aí também nas pautas que ela sustenta não necessariamente o fato de ter uma pauta significa que você tenha alguma causa legítima você tem um procedimento então eu entendo assim professor Inácio e o daí sair da circularidade do das esferas da justiça né requer primeiro se dar conta de que o procedimento ele pode ser vago ele por ele pode ser vago e aí a discussão na minha percepção dessa operação forte ela tem a ver com a criticidade professor Inácio por quê né a promoção da justiça e aí realmente concordo contigo professor esses dois elementos por si mesmos não basta porque eles são formais em si mesmos mas a promoção da justiça se ela leva em consideração e essa consideração ela tem uma relacionalidade com com a com a superação mas a superação no sentido de autorealização do agente daquilo que por exemplo eu vou chamar o taylor a baila da noção de chegar ou pelo menos de estar rumando para a plenitude de algo essa eticidade que que também envolve a sociedade civil o estado a família a vida em sociedade ela não vai primeiro ficar satisfeita com o procedimento vou dar o o caso né o Marcelo está falando da sociedade americana eu vi uns dois anos atrás aquele documentário sobre a a vida do jogador de futebol americano o O.J. Simpson o O.J. Simpson ele ele foi acusado de ter assassinado a esposa etc e todo o procedimento jurídico ele foi operado tendo em vista um espetáculo midiático aonde isso garantiu muitos lucros para 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 a mídia em geral as pessoas que o julgaram ficaram famosas dos Estados Unidos etc e o procedimento em si garantiu isso porém a discussão mesma da justiça ficou um tanto quanto de lado não 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 se pautou em certa medida nesse caso a violação da vida alheia né ele violou a vida de uma mulher cometeu um crime isso ficou comprovado etc mas a discussão mesma em torno da vida daquela pessoa foi de somente importância eu 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 penso que as instituições enquanto elas tem procedimentos eu vou me encerrando né são questões complexas enquanto elas tem procedimentos elas podem funcionar mas se elas vão promover justiça aí eu eu entendo que depende muito do que do que de fato elas vão querer promover se vão promover a vida se vão promover a a solidariedade a cooperação entre as pessoas ou a superação das necessidades básicas nessa direção eu eu encaminharia tanto a minha posição sobre essa questão da promoção da justiça e aí ou daí também eu acho que o critério é outro sabe o critério é outro porque se você trabalha com valores de fundo de fato a liberdade social ela tem esse caráter também ela não é só um procedimento não é só um procedimento ela tem ela tem uma espécie de substantividade aonde a promoção da justiça social ela ela é algo concreto e se ela é realizável é outra história para mim o Honneth ao longo da argumentação dele desde o direito da liberdade até a a ideia do socialismo e não é à toa que ele usa ele faz uma teoria da justiça com aporte em exemplos históricos na reconstrução dele claro ele tem a influência hegeliana etc ele quer promover valores como a poliana bem colocou tem muita relação com essa tríade da liberdade da igualdade da fraternidade que é a inspiração também hegeliana o século de o hegel recebe essa inspiração da liberdade e aí eu termino dizendo que é por aí que a promoção da justiça se dá ao som é por aí a alternativa seria seria por esses valores não só pelo puro procedimento de implementação de qualquer política ou de qualquer teoria da justiça não sei não sei se eu respondo mas é uma primeira reflexão sobre as questões que vale a pena serem desenvolvidas obrigado obrigado pelas perguntas Odair a pergunta se o Ronetti falharia no diagnóstico do capitalismo ou no entendimento desse desenvolvimento normativo do capitalismo eu acho que ele é muito correto ao ver o que ele chama de potencial normativo do capitalismo então para ele o capitalismo o modo de produção capitalista ele tem esse potencial ele formula promessas essas promessas de liberdade de igualdade principalmente fraternidade como eu falei ele vai reconhecer que é um pouco mais problemático para ser algo que é defendido pelo mercado mas a liberdade e a igualdade são promessas que são feitas a partir da modernidade e que são princípios sem os quais e daí a crítica do Marx que o Marx ele vai endossar isso realmente o capitalismo ele não pode existir sem esses princípios da igualdade e da liberdade porque ao contrário de uma economia feudal a economia do mercado capitalista é uma economia nas quais os agentes econômicos os possuidores de mercadoria eles vão ao mercado e lá eles vão eles são livres para trocar equivalentes e para fazer os contratos que eles querem como eles bem entenderem sem ter um senhor feudal ali sem uma relação paternarista direta que existia antes no modo de produção anterior então o Honneth ele aposta ele acredita quando ele é mais otimista porque ele também vai se tornar mais pessimista na ideia de socialismo mas quando ele aposta no capitalismo é justamente dizendo que esses princípios eles estão diretamente ligados à economia de mercado a economia de mercado capitalista e eu acho que o Marx daí ele é tão radical porque justamente ele vai ele vai dizer que não o problema não é as anomalias quer dizer o que o Honneth entende como anomalias como os problemas as contradições de hoje não estão ligadas ao desrespeito a esses princípios mas sim ao cumprimento desses próprios princípios então enquanto se respeita a liberdade enquanto se respeita a igualdade é que o capitalismo ele consegue funcionar normalmente mas sem colocar em questão essa produção de mais valor o que o Marx vai entender como exploração então exploração para o Marx tem esse sentido bem específico essa apropriação de trabalho não pago que se dá na esfera da produção ela ocorre não só apesar mas graças ao respeito desses princípios modernos mas para o Roney ele acredita nesse potencial normativo do capitalismo que como Marx também vai reconhecer é esses princípios de liberdade e igualdade estão estreitamente atrelados ao capitalismo e são normalmente respeitados são condição para a reprodução desse modo de produção agora os diagnósticos bom como eu tentei mostrar o diagnóstico do Roney é fazer uma distinção entre um bom e um mau capitalismo como se a gente pudesse então fazer essa separação entre um capitalismo produtivo entre o que ele chama de agentes econômicos capitalistas que não seriam tão que não se deixariam levar pelos excessos da busca pelo lucro e investiriam então sempre na produção que pagariam os seus trabalhadores de maneira correta ou justa o Marx para mim ele é muito mais radical porque para o Marx não é esse o problema mesmo você pagando um salário correto há sempre essa apropriação de trabalho não pago mas enfim para o Roney eu acredito que esse diagnóstico do capitalismo ele faz esse diagnóstico então ele se limita a essa crítica parcial e aí que reside todo o problema para mim ele não vê então que esse potencial normativo do capitalismo que garante o seu bom funcionamento ele implica na geração na emergência dessa contradição fundamental capital trabalho que vai então estar na origem de todas essas outras contradições que colocam um problema para o próprio Roney que incomodam o próprio Roney bom mas aí se então a gente fica nessa constatação do Roney aí vem a pergunta do Inácio então para o Roney há essa distinção entre capitalismo financeiro e capitalismo produtivo como eu tentei mostrar de maneira mais curta que para o Marx isso não faz sentido porque o modo de funcionamento do capitalismo ele consiste nessa busca incessante de valorização do capital que vai então levar necessariamente a financiarização como um desenvolvimento normal então a financiarização ela também faz parte do funcionamento normal do capitalismo mas para o Roney ele faz essa distinção e aí a questão é quais são as soluções que ele oferece como controlar por exemplo a especulação como controlar isso que ele que ele entende como um desenvolvimento nocivo do capitalismo bom ele dá algumas soluções algumas são melhores que outras ele vai primeiro falar primeiro não na ordem que ele expõe mas digamos o que eu quero destacar aqui ele vai falar que há essa possibilidade de mecanismos ou instituições jurídico-estatais mas essa não seria então quer dizer a presença do direito e a presença do Estado de direito para tentar fazer com que os empresários sejam como ele mesmo fala lembrados de que não é possível sempre buscar o lucro a todo preço de que há limites então o Estado ele deveria estar ali amparado pelas leis para atuar contra esses excessos mas o próprio Ronetti ele não acha que essa solução seja ideal porque essa ideia de liberdade social para ele ela está sempre ligada a um reconhecimento do outro e da liberdade do outro como condição para a minha própria liberdade sem coerção então a questão de você não ser coagido e de você reconhecer de bom grado é uma questão extremamente importante para o Ronetti e é aí que a presença do Estado intervencionista colocaria um problema porque parece que para ele o que ele quer é que então o empresário ele de bom grado se limite ele não seja tão ávido ou ele não seja tão egoísta e daí a minha crítica ao Ronetti como sendo moralizante porque ele apela a essa subjetividade moral dos agentes econômicos como ele coloca para que eles de bom grado se comportem solidariamente é claro que há instituições o Joel também tinha falado há instituições que são importantes então o Ronetti ele também é filho do Hegel não basta quer dizer às vezes eu acho que ele fica aquém do Hegel justamente por isso mas as instituições elas são extremamente importantes para a formação de uma consciência então para o Hegel isso é importante que haja instituições que sejam formadoras da consciência para o Hegel isso estava nas corporações e aí o Ronetti ele vai apostar em instituições na própria esfera do mercado como importantes ele não gosta tanto da ideia de um Estado intervencionista um Estado que interviria de fora para impor um certo comportamento aos agentes econômicos aos empresários aos trabalhadores aos produtores aos consumidores mas ele ele tem essa ele faz essa aposta ou pelo menos ele apoia essa ideia de que tem que haver na própria esfera do mercado instituições e aí ele vai pensar em algumas instituições ele vai pensar por exemplo nos sindicatos os sindicatos são importantes para ele sindicatos transnacionais isso é algo também que é uma proposta frequente dos críticos ao neoliberalismo então ele vai falar dos sindicatos por exemplo como uma uma instituição que deveria ser fortalecida ou as ONGs as organizações não governamentais são instituições que deveriam ser fortalecidas aí na própria esfera do mercado garantindo então que os os integrantes por exemplo os trabalhadores nas empresas eles pudessem ter mais voz eles pudessem ser mais ativos para participar nas decisões então como é que o que a gente vai produzir quanto a gente vai produzir o que vai ser produzido mas bom há limites porque se a gente lembra essa solução do Estado às vezes ele fala que por exemplo é muito bom que seria uma solução se o Estado próprio fosse acionista em algumas empresas eu acho que a gente pode pensar no caso da Vale a Vale o Estado se eu não me engano são 20% que é a cota detida pelo Estado brasileiro na empresa Vale e isso não muda o fato de que na hora de escolher um método para se conservar então os dejetos de minério eles sempre escolham por aquilo que vai aportar mais para eles no final então não é digamos assim há um imperativo como o próprio Honneth observa mas ele não é consequente nessa observação há um imperativo então de busca pelo lucro mas não é uma coisa moralizante pelo menos não pelo Marx isso está dado a partir da própria das formas sociais ou da estrutura a partir da qual funciona o capitalismo mas para o Honneth então haveria essas tentativas de solução através de um lado a intervenção do Estado essas regulamentações jurídicas e de outro iniciativas na própria esfera do mercado mecanismos discursivos isso é muito importante para os indivíduos participarem a última pergunta do Marcelo eu não achei aqui bom se se eu bem entendi a pergunta eu não tenho certeza se eu entendi mas se eu entendi a pergunta seria se a crítica do Honneth a um determinado aspecto do capitalismo quer dizer esse aspecto financeiro ela bastaria bom eu busquei mostrar que não que é uma crítica parcial que é uma crítica que se aproxima muito da crítica neoliberal então é uma crítica ao neoliberalismo a um determinado desenvolvimento do capitalismo mas que ele sempre tem a esperança de que é possível se dividir as coisas é possível retornar a um bom capitalismo ou ele tem como modelo esse desenvolvimento da economia através do estado de bem-estar social que é bem específico é mais uma exceção uma aparição de exceção na história mas para ele é um modelo ao qual ele sempre recorre então a crítica do Ronit basta bom eu acho que não mas se eu entendi bem a sua colocação ela ia no sentido de dizer que a especulação ela não é necessariamente algo de negativo é isso? que ela poderia ser positiva poderia ter um impacto positivo na economia real bom eu acho que é eu busquei mostrar que essa divisão ela não faz muito sentido que há um impacto sempre porque as crises a crise de 2007 e 2008 ela teve um impacto também e a gente sente até hoje na economia real na vida de cada dia das pessoas mas ela não na minha opinião ela não é positiva ela é negativa nós teremos que discutir qual que é o papel da especulação ou do setor financeiro que não é a mesma coisa não dá para identificar uma coisa ou outra mas teremos que discutir isso mas para o Ronit é certo que é algo de negativo por conta dessa busca por lucro que é maximizada ou que é tornada ainda mais acirrada nesse setor financeiro também nessas operações especulativas então para o Ronit é certo é algo de negativo que ele busca combater muito bem uma salva de palmas muito obrigado muito obrigado bom que é que é ou que é que é que é que é que é